Olá, bom dia. Nós sabemos que as primeiras palavras que nós repetimos logo pela manhã são tão poderosas que têm o poder de modificar todo o nosso dia. Por isso, a importância de iniciar este dia com palavras poderosas. E para nós que cremos em Deus, não existe meio mais lindo para iniciar um dia do que iniciá-lo com o Senhor. Vamos então para as meditações matinais poderosas com Deus. Respire fundo. Mais uma vez, preparando o seu corpo e o seu coração para este momento de meditação. Bom dia, Senhor. Quero iniciar este dia me colocando na sua presença. Quero agradecer por mais este dia, por mais esta oportunidade que me das para te amar e te servir. Eu sou amado por Deus. Eu sou curado por Deus. Eu sou forte em Deus. Este dia já está abençoado por Deus. Eu estou na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus. E Deus me acompanhará em todos os minutos deste dia. Tudo que eu fizer neste dia é da poderosa vontade de Deus agindo em mim. Todo este dia de hoje já está consagrado nas mãos do Senhor. Todos os meus projetos de hoje já estão sob a sua proteção. A sua mão está me guiando. O seu olhar está me viviando. O seu amor está me protegendo. Porque sou obra de tuas mãos, Senhor. Porque o seu amor por mim é sem limites. É porque sei que o Senhor quer o meu bem. Repita comigo. Seja a luz em minha alma. Cura-me, ó Deus. Socorre-me com tua força. Guarda-me com teu poder. Protege-me com teu amor. Guia-me com teu espírito. De modo que neste dia, onde quer que eu vá, vá tu, ó Senhor, à minha frente. Todos os dias de nossa vida, em todos os sentidos, vão cada vez melhor. Porque somos preciosos para Deus. Todos os dias de nossa vida, em todos os sentidos, vão cada vez melhor. Porque somos preciosos para Deus. Todos os dias de nossa vida, em todos os sentidos, vão cada vez melhor. Porque somos preciosos para Deus. Eu só queria falar. Socorre-me. 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 Solo. Socorre-me. 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 Legenda Adriana Zanotto